Aí eu fui falar com uma menina dos Estados Unidos, né? Aí eu pedi um áudio aqui pra ela. Ela mandou isso. Aí eu falei que não entendi nada de áudio. Aí ela falou assim, então por que você quer que eu mande um áudio? Aí eu escrevi, porque é só pra escutar a voz que eu nunca ouvi. Aí ela mandou isso. Eu acho que ela me xinga e eu não entendo, mas ok.